Todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto, alguns deles vocês conhecem, alguns são referências de direcção de marketing de multinacionais, por exemplo, e o trabalho de cada uma destas pessoas é normalmente na produção de conteúdos. Costumamos dizer que o conteúdo é rei e por isso temos muito material, muita mão de obra e conteúdo no Facebook. 6.200 pessoas fazem parte do grupo de LinkedIn de marketing de Portugal, 1.800 seguidores no Twitter, já foram produzidos mais de 200 artigos originais, foram apoiados e promovidos mais de 30 eventos no terreno, com 24 pessoas que colaboram desinteressadamente para esta comunidade de marketing dos conteúdos e que os utilizadores possam também contribuir para essa comunidade, que vejam o valor acrescentado e que possam ter um papel ativo para ajudar ainda mais. Então o resultado foi este, portanto, este é o website feito em WordPress, que já está realizado e como podem ver, a estrutura que vimos há pouco no outro menu está aqui em cima, bastante mais visível e depois temos a parte de baixo, se carregarmos aqui em artigos, automaticamente vamos ver as várias categorias. No entanto, como existe já uma grande divisão, foi facilitado com o outro menu aqui e depois temos o menu topo com a informação mais institucional e depois cá em baixo existe este menu, repete-se cá em baixo para reter o utilizador antes de abandonar o site para verem outras secções. Uma área muito importante é, automaticamente, este plugin, que vamos já falar sobre ele, mostra mensalmente, aliás, semanalmente, quais são os artigos mais vistos. Normalmente os artigos mais vistos são aqueles mais relevantes, ou porque o Google indica, ou porque as pessoas vão lá clicar e têm interesse. Portanto, quando entro no site, e provavelmente vocês também querem saber o que é que as pessoas mais gostam de ver. E é um indicador interessante, por isso está com este nível de destaque. A par de uma zona de eventos, todo tipo de eventos são promovidos aqui, eventos gratuitos e pagos relacionados com a área da Marta são promovidos. A Marting TV fica aqui num widget lateral e depois, por esta zona, é apresentada uma série de secções, de categorias, de destaques que são publicados. Esta zona do atual, vão aparecer notícias relacionadas, que vão aparecer nesta área. Uma secção de newsletter, que o site anterior não tinha, newsletter, portanto, aqui é fundamental. Neste caso é utilizado o FeedBurner, portanto, para não ter custos associados, ser automático e ser de simples distribuição, já que o site é atualizado com muita frequência, tem uma rápida distribuição e tem ainda outras vantagens. E utilizamos o tema Made Responsive, do Team Forest. Não sei se aqui alguém conhece este tema, Made Resolve Responsive, quem é que conhece? Usa? Ok. E gosta do tema? Sim. A taxa de permanência no website, que é importante, já que os conteúdos são de alta qualidade. Vai ter também um sistema de pontos, com o QPoints, em que o utilizador pode contribuir agora para a comunidade e para o site, e ele é reconhecido com estes pontos. Portanto, tem a vantagem que, por um lado, ele é reconhecido, portanto, e toda a gente procura reconhecimento, não é? A notoriedade na web, e pode trazer vantagens indiretamente. E, para além disso, estes pontos que acumula são convertidos em cupons de desconto com entidades parceiras do marketing em Portugal, em, por exemplo, informações ou outro tipo de serviços parceiros. Portanto, no limite, se alguém tiver mais tempo que dinheiro, pode investir o tempo na comunidade, dar o seu conhecimento, e transforma em conhecimento de formação ou outro tipo de serviços interessantes. E é bom, é win-win, é bom para quem trabalha, é bom para quem patrocina e está a promover os seus produtos. Um diretório de empresas relacionadas com este setor, portanto, que são muitas áreas relacionadas, é importante. Também promover o networking, mas tem oferta e procura de emprego, de uma forma organizada. Aliás, isto já é feito, mas de uma forma, enfim, à medida que surgem, é publicado, por exemplo, nos grupos de LinkedIn ou outro tipo de recursos, são publicados tudo o que é conhecimento. Mas, se pudermos fazê-los de uma forma mais sistematizada, que é o que se pretende agora, então, com o WordPress, melhor ainda. Um fórum, perguntas e respostas, participação, vários tipos de áreas, e um gestor de ideias. Alguém tem alguma ideia, seja para o site, acho que o site deveria ter esta funcionalidade, ou não gosto desta funcionalidade. Lança a ideia, é colocada a votação, as mais votadas são implementadas. Ou tem uma ideia na área do marketing para uma empresa, para um setor, lança a ideia e vê a receptividade. Daí podem surgir até startups, ou podem surgir projetos, ou equipas de trabalho. Enfim, é lançar as ideias e ver o que acontece. E, portanto, o objetivo é promover a comunidade e partilha de conhecimento. O WordPress tem muito para dar, para este projeto. Temos aqui uma área, marketing está a ser dinamizada, e, portanto, aqui utilizamos o plugin, posso deixar o comentário, se quiser fazer login e deixar com o Facebook, ou então coloco normal. Vemos o autor, tem os links das redes sociais todas, portanto, isto faz parte do próprio tema. E depois mostra artigos relacionados, também é do próprio tema, daí não temos colocado este plugin, que também funciona aqui embaixo e fazer muito bem. Mas, este, qual é a vantagem? Esta janela surge, com um efeito, e com um grande destaque, diz que também o utilizador próprio. Como estávamos a falar, a parte do review, se vão ver aqui um exemplo no review, esta parte é animada, portanto, quando entram, as estrelas estão em movimento e depois param, portanto, é atrativo, os pontos fortes, os pontos fracos, o resumo, e depois o utilizador, ao comentar, pode também dar o seu rating e o seu comentário. Portanto, é uma forma muito interessante de, ok, eu quero ler um livro sobre marketing, ou se isto fosse uma comunidade de outra área, qual é o livro que eu devo ler? Portanto, se eu for aqui ao rating de quem publica e a opinião dos utilizadores, com facilidade consigo saber quais são as tendências de livros. O plugin que falámos do Top Social Share é este plugin, em que, quando entramos no site, em cima temos as barras, mas, mais em baixo, podemos ver o que é que está a ser mais partilhado no Facebook. E, depois, isto é clicado, eu clico e vejo porque é que está a ser mais partilhado. Certamente, é um artigo muito bom. Automaticamente, isto está a rodar e mostra também no Twitter e no Google+, naturalmente, o Facebook é o que tem mais partilhas. E estes plugins, eu gosto muito, porque é uma forma, este vê-se pouco dos websites, o outro vê-se mais um pouco, porque nos permite saber, em pouco tempo, quais são os conteúdos mais interessantes. E, depois, é uma motivação também para os próprios colaboradores saberem e também terem um feedback do que é que as pessoas estão a gostar mais, quais são os assuntos mais interessantes, até para saber se serve voltar ao assunto de uma forma mais específica. Portanto, é muito importante, por várias razões, sabermos o que é que a comunidade está a gostar. E estes dois plugins, na minha opinião, são das melhores formas, para este projeto, pelo menos, sites do WordPress. Qual é o objetivo? Portanto, aqui são os vários artigos, já do site, que está introduzido. O objetivo é os próprios colaboradores, para além de escrever o artigo típico, vamos se pôr, então, num evento relacionado com o marketing. Então, eles podem fazer logo um vídeo, uma imagem, escrever um artigo simples e oferecer uma categoria tipo wall, uma categoria de notícias, automaticamente, toda a gente, os colaboradores, podem estar a enviar conteúdos para uma categoria relacionada com o mobile. Portanto, é uma forma também, em vez de publicarem no Facebook, por exemplo, publicam no site, é uma forma de canalizar para lá a informação, pequenos vídeos, imagens e pequenos textos, através da aplicação, que é muito simples e é recomendável que experimentem esta aplicação. Próximos passos, e agora terminando a apresentação, são simples. Em primeiro lugar, a versão beta está disponível, vamos lançá-la. Existem aspectos a limar, mas não vamos estar à espera de limar, aliás, há casos muito célebres que lançaram beta e que a Ops é por um caminho diferente e, por isso, os utilizadores é que nos vão ajudar dando o seu feedback. E depois, de acordo com o feedback que vamos receber, vamos definir prioridades de implementação que, apesar de estar definidas, podem ser diferentes em relação ao que os utilizadores querem. Ops é o 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 que os utilizadores querem. O que é isso?